Autoentusiastas, estamos com o novo Corolla 2015, esse aqui é o modelo Altis, que é o topo de linha, o chamado topo de linha, com motor de 2 litros e câmbio CVT com 7 marchas, 7 faixas de marcha, o carro mudou as linhas, estão muito bonitas, modernas e o carro ficou bem espaçoso, ganhou espaço aqui no banco traseiro, eu aqui sentado atrás de mim, eu meto 80 e ó, sobra espaço tanto para a perna quanto para a cabeça, o encosto traseiro é reclinado, é muito confortável, é carro de diretoria, dá para ir atrás aqui muito bem. Também aproveitando que está aqui atrás, a traseira é freio a disco, disco sólido e na dianteira é freio a disco ventilado. Aqui o banco do motorista tem regulagem de encosto e distância e altura, e o banco de couro, a ergonomia é perfeita, acertaram muito nisso, tem regulagem de altura e distância o volante. Então você regulando o banco e o volante se encaixa perfeitamente aqui. Aqui a alavanca de câmbio e você tem os opcionais das tais borboletas, direita aumenta e esquerda diminui, aqui é controle de som, negócio de telefone celular. O painel ficou bem bacana, parece até um design alemão, com clean assim, gostei. E vamos dar uma olhada no motor, antes da gente dar uma volta aí. Motor e o motor, 2 litros né, como já disse, do comando, variável. Tem 154 cavalos, quando com álcool, a 5.800 RPM, 20,7 kgfm de torque a 4.800. Isso com álcool. Com gasolina cai para 142 cavalos a 5.800 e o torque cai para 19,8 a 4.000. A faixa de torque muda, a faixa de torque cai. A de potência máxima é a mesma, é a mesma faixa, é o mesmo ponto. Bom, é isso aí pessoal. Vamos dar uma volta aqui e vamos ver como é que ele se comporta na estrada. Vocês vão ver, porque eu já vi, é muito bom. Vamos experimentar o novo Corolla, a décima primeira geração do Corolla. Um câmbio CVT de sete marchas virtuais. Você sente a mudança de marcha e na verdade não seriam bem marchas, seriam sete faixas. Ele dá uma pequena patinadinha dentro das marchas, mas é quase imperceptível. Então, agrada quem gosta do câmbio convencional e tem o automático convencional, né? E tem as qualidades do CVT, que é manter a rotação dentro de uma faixa melhor de aproveitamento energético. Isso aí melhora o consumo, melhorou o consumo do Corolla com o mesmo motor. Isso aqui é um motor 2 litros. E o câmbio antigo era um convencional de quatro marchas. E, com isso, melhorou o consumo ao redor de 15%. Só na base do câmbio e também, claro, da aerodinâmica, no caso da estrada, né? O que é legal aqui, por ele ter sete marchas, elas são próximas. Então, na hora de acelerar, né? Fica gostoso, porque é uma marcha atrás da outra, pá, 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 pá. Então, fica bem esportivo. Ele tem um controle de tração. Não tem controle de estabilidade. E ele corta, corta não, ele muda a marcha. Acho que exatamente na rotação de potência máxima, pelo menos pelo contageiro, é o que sugere, né? Que é ao redor de 5,800 RPM. A estabilidade, como você vê, ficou excelente. O carro ficou... Porque eu acho que o grande mérito deles aqui, é que eles mantiveram as boas qualidades do Corolla anterior e acrescentaram o que era a confiabilidade, maciez, silêncio, tudo, economia, né? Espaço interno. E eles melhoraram não só as qualidades antigas, como acrescentaram novas, que é um prazer em guiar, né? Nós estamos aqui, o carro está andando rápido. E ao tempo, eles mantêm o conforto, né? O interessante é que, ao ligarmos o controle de velocidade, eu não vou fazer isso aqui agora para não funcionar direito, ele... ele... ele está descida, ele reduz marcha para tentar manter a velocidade do carro. São poucos que fazem isso, os carros que fazem isso zero. Ele está bem evoluído, né? Ele tem feito ao redor de 14, 14 e meio na estrada, andando a 120 reais. E... gasolina. E na cidade 10, gasolina. Vamos ver com álcool. No post, a gente... espero até lá ter testado ele com álcool. Ergonomia perfeita. O controle da... regulagem da direção... volante em distância e altura. Banco também em distância e elétrico aqui. Ou... assistência elétrica, variável. Então, devagar é bem levinha, na estrada ela é firminha, no ponto gostosa. Tem uma coisa, uma dica boa, que é uma luzinha aqui, que... se você acelera suavemente, do modo econômico, fica acesa a luz eco aqui no painel. Se você pisa um pouco mais fundo, ele já apaga essa luz. Quer dizer, ele está te indicando que você não está tão econômico assim, né? O carro realmente mudou. E... mudou para bem melhor. Além de estar mais bonito, né? Mais moderno. E... a aerodinâmica dele também está melhor. O CX dele é 0,30. Ele em sétima marcha, a 120 reais. O giro está ao redor de 2,400. A aceleração é muito boa. A retomada dele é muito boa, né? Principalmente. Também porque... basta uma pequena acelerada que logo vem... vem a marcha certa para a aceleração que você está pedindo, né? A direção é rápida. Até eu acho até um... Para o meu gosto, um pouco até rápido é demais. Para um carro sedã, para esse tipo de modelo. Mas... a gente acostuma e fica tudo bem. O tamanho do volante muito bom. A pegada... Quer dizer, um carro que você viaja... Para viajar é um espetáculo. Muito bom. É muito silencioso. Um tanque de 60 litros. Quer dizer, você com... Com gasolina, 60 litros. Fazendo a média aí de 13, 14, né? Por aí, 15. Você faz aí 800 quilômetros. Uma tancada só, né? Beleza. Aqui, ó. Uma aceleradinha. Já vem em marcha. Freio bom. Freia bem. Estável na freada. Eu acho que poderia até ser melhor, mas eu acho que é só impressão minha por enquanto. No post eu vou... Até lá eu vou ter condições de avaliar melhor. O muito gostoso dele é o silêncio. O motor trabalha lisinho, silencioso. Muito, muito gostoso. Os bancos também tem bom apoio nas laterais. Quando a gente faz curva mais forte, eles seguram a gente bem. E... E ficou um carro que ganhou características esportivas, né? Vamos dizer. Sem ter perdido as... As boas características de conforto. Ganhou espaço no... Do banco traseiro, pras pernas, né? Ficou... Ficou bem... Eles melhoraram em tudo, viu? É um belo trabalho da Toyota. A nova política da Toyota vem... Vem da presidência, né? Da... Da matriz. Que é... Dar prazer ao... Motorista, né? Dar prazer ao dirigido. E... Antes o... O IFOC não era... Tanto esse. O prazer de guiar, né? Mas sim a função, né? Agora não. Enquanto você tá aqui na... Ele vê que você tá na tocada forte. E tá estando no esquema... Sequencial manual. Você tira o pé, ele... Ele segura mesmo, ele não solta a marcha. É uma característica boa... Ele dá confiança. Se você tiver no modo drive... E você apertar a borboleta... Ele passa... Pro modo manual. E assim fica. Até você... Exigir dele uma aceleração maior... Aí ele passa... Pro... Pro... Drive... E continua. Isso aqui... A gente... Com esse aqui, você... Com um corralador, você tem... Com um corralador, você tem... Com um corralador, você tem... Você tem... Prazeros que você não tinha no antigo mesmo, né? Então ele além de manter... O... O cliente antigo, né? O... O fiel... O... O condomeiro, vai... Ele... Ele ganha o... Novos... Novos... Novos clientes... Que querem... Por exemplo... O pessoal do... Do Civic... Mesmo do... Do C4... Que são carros... Mais... Mais... Voltados mais... A esportividade, assim... Do que o antigo Corolla... Esse aqui tá... Tá naquele nível, né? Do que... O carro mais... 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 Muitos... Mais... 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 Obrigado.